Tô passando aqui no posto da PRF aqui, de piripiri. Chegueira com um caneco na mão. Bicho é doido. Que tal? Que tal? Morneteiro ali, cantando lindo. Vamos que vamos, tem mais duas horas de viagem. Vamos, tem mais duas horas de viagem. Vamos, tem mais duas horas de viagem. E farão. Fica ligeiro, pô. Não pode passar na PRF desligado não Tá doendo? Não pode passar na PRF desligado não Não pode passar na PRF desligado Não pode passar na PRF desligado não 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 Não pode passar pela PRF desligado não Não pode passar na PRF desligado E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.